O excelentíssimo senhor, ex-prefeito de Vindágua, Breno Sibélio de Moraes. O excelentíssimo senhor, ex-prefeito de Vindágua. O excelentíssimo senhor, ex-prefeito de Vindágua. O excelentíssimo senhor, ex-prefeito de Vindágua, Breno Sibélio de Moraes. Eu tenho certeza que você e os vereadores que você tem. Compromisso é compromisso. E transparente. Isso aí te leva a ter certeza. Você vai te unir sempre a ideia que você tem. E isso que o povo espera em você. E nós vamos ter uma palavra. Meu muito obrigado, desejo a todos vocês feliz ano do mundo. Aplausos 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 Aplausos